Bem meus amigos, é bom dizer o seguinte, quando você veio para Santa Cruz do Capibaribe, você tem o Moda Center. Não, é Moda Center, é isso? Moda Center, exato. Mas se você perguntar pelo Poeirinha, o Poeirinha é onde vende mais barato, não é isso? 10 reais aqui a jaqueta. O Poeirinha vende mais barato. Olha só, essa jaqueta jeans, bonita, bem feita. Você de qualquer parte do Brasil, se quiser manter um contato agora com o... quanto é o seu nome? É o Severino. Olha só, você vai falar com o Severino, vai comprar essa jaqueta bonitinha, bem feita, paga quanto o Severino? 10 reais. Você disse quanto o Severino? 10 reais. Ele disse 10, 10, você paga 10, você leva. Anota o telefone do Severino para contato, qual é o Severino? O 92-14-83-25. Eu não ouvi nada, repete. 92-14-83-25. Vai comprar essa jaqueta e pagar somente? 10 reais. 10 reais. O Top Show é assim, quem vê compra, quem anuncia vende.